Amor, peça aí a conta pra gente ir pra casa, senão a gente vai pegar um busão lotado. Hein, boizão, traz aí a conta. Foi 50 reais da mesa, 20 reais da água de coco, fora os 10%. Como é que é, nono? Eu não vou pagar se eu roubar aí, não. Ou você paga, ou eu vou chamar os homens. Vai lá, seu pano das ventas, vai lá. Somos lá, os homens soltaram. Amor, amor, que tremenda era essa? O xadu tô se tremendo. Vinge, mãe. Vinge, mãe. Que onda é essa, mãe? Meu irmão, dono. Vinge, dono. Vinge, meu irmão. Amor, você tá bem? Homem, eu tive um sonho doido da bexiga agora, irmão. Euıt, tem um sonho doido da bexiga agora. Obrigado.